Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Fiz de 10 mil Pela estrada hoje Já vamos subir a serra Agora é serra de três opras galera Reduziu para a terceira Usa mais o freio motor Quer dizer, o freio motor é para descida Mas a moto fica mais potente para fazer uma retomada Uma ultrapassagem Já que é uma subida O importante é sempre olhar para onde você quer ir Nunca para um carro Por exemplo, se eu olhar para um carro na contramão Eu vou bater no carro A moto sai Não é que eu vou bater, mas tem uma chance de bater Então olhar sempre para onde você está querendo ir Eu estou olhando para a moto do Henrique na frente Para a Rayabusa Porque aí você faz o traçado maneiro Entendeu? As redes de serra não é tão boas Porque essa serra aqui é ruim Tem muito buraco Ela fica quicando muito Como vocês podem ver Até para falar está difícil aqui Contra-exterço, galera Agora sim É usar o contra-exterço direto aqui Olha como é que a moto vai Olha como é que a moto vai Olha como é que a moto vai Desneio de pista absurdo agora Até desacelerei Olha como é que a moto vai Aqui é essa picape aqui Cuidado, né? Sei lá, né? A pista vai afunilar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E agora começou a neblina Ó Caraca Sai galera, até o próximo vídeo Fui!